Isso, então aqui vamos começar por essa aula aqui da parte de orientação objeto e linguagem de programação. A palavra sintaxe, tá? O que é sintaxe de código, tá? Vai ser muito comum você precisar de ajuda, ou então você lê em livros, em tutoriais, em vídeos, ou até mesmo quando você precisar de ajuda do nosso suporte dentro do curso. O que é a sintaxe do código? Um exemplo, a grosso modo, assim, a nossa língua portuguesa, ela tem as palavras que são escritas de um jeito certo, né? Por exemplo, 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 é com L-O no final, exemplo, não é exemplo, com R-O, é L-O. Então tem a sintaxe de escrever o português, não tem a sintaxe de escrever o inglês, não tem a sintaxe do japonês. Então, a linguagem Java, assim como qualquer outra linguagem, também tem a sua sintaxe, o seu jeito certo, a forma de você escrever os comandos, a descrição em texto, é a escrita da linguagem de programação, tá? Isso é a sintaxe, é você escrever ela, dar os comandos, escrever mesmo. Imagina que você está escrevendo ali um português, escrevendo inglês, é você escrever em Java, escrever em C++, escrever em C Sharp, JavaScript, qualquer linguagem. É a sintaxe, é você escrever corretamente, tá? Então, na teoria, se você for ler, basicamente, você vai encontrar bem assim, ó. Em uma linguagem de programação, o termo sintaxe refere-se às regras da escrita correta, tá? Dos comandos de texto para que os termos da linguagem executem e sejam interpretados e entendidos pelo computador. Então, se você escrever uma palavra errada, quem vai ler vai ver que está estranho, talvez não consiga interpretar, não é verdade? A mesma coisa na linguagem de programação. Se você escrever ela com uma palavra errada, não vai funcionar, uma letra errada não vai funcionar. Então, ele tem exatamente a sintaxe e o jeito certo de escrever. Vamos aqui a um exemplo bem simples. Esse exemplinho aqui, ele mostra uma caixinha para o usuário informar o nome na tela do computador. Então, a gente tem aqui o jeito certo, ó. Aonde é maiúsculo, J, O, aonde é maiúsculo, tem que ser maiúsculo, Joption. O P aqui, maiúsculo também, Joption, P, N, S, esse comando, ponto, showInputDialog. E, é, colocando a pergunta dentro dele, né? Então, show, mostrar uma, o dialog, né? Uma caixinha de input, entrada. Esse código aqui é do swing, da parte gráfica para desktop. Então, ele mostra uma caixinha de entrada, assim, tá? Então, aonde é maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Onde é minúsculo, tem que ser minúsculo. Se você inverter, faltar letra, trocar maiúscula por minúsculo, não vai funcionar. Porque a sintaxe está errada. Mas a IDE, o Eclipse, as ideias em Java, elas sempre mostram para você, facilitando, tá bom? Então, esse código aqui está um certinho, executa tranquilamente. Agora, o que não funciona? Esses erros de sintaxe, às vezes, quando o pessoal está começando, é um pouquinho, assim, difícil de bater o olho e enxergar. Mas aí tem a IDE que vai acusar. Geralmente, a IDE mostra com o risquinho vermelho, assim, embaixo. O Eclipse sempre mostra no risquinho vermelho, assim, embaixo, ó. Onde está uma sintaxe errada, certo? E aqui está uma forma errada, ó. O JoptionPen, pode ver que é a mesma coisa da linha de cima, só que eu coloquei o P em minúsculo aqui. Então, daí ele já não vai executar. A IDE mesmo já mostra que está errado. O código não vai compilar. E a própria IDE, o Eclipse, o NetBeans, alguma outra IDE, ele também já não vai executar o código. Vai mostrar um erro para você, tá? Então, esse código não executa. Então, a gente tem uma diferença, um erro de sintaxe. O mesmo código, só que o erro de sintaxe. Tá bom? Entendemos? Então, é a forma correta. Por exemplo, aqui a gente tem o P, a diferença é do P, mas isso já influencia na sintaxe. Você está escrevendo o comando da linguagem em Java errado e não vai executar. Então, para finalizar, sintaxe é você escrever a forma textual da linguagem, o comando, de forma errada de uma linguagem de programação.